Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você quatro aplicativos aqui que são muito interessantes, eu acabei descobrindo eles aqui, achei interessante levar para vocês aí. E o que eles fazem? Eles ajudam a melhorar 100% suas fotos, você consegue fazer alterações de imagem, trocando teu rosto com outros personagens, trocar tua roupa, cara, tu pode ficar com um estilo de artista aí, né? Para você usar fotos para criar um criativo, imagem, até mesmo atualizar aí suas redes sociais, tudo mais. Então é um aplicativo que você pode escolher algum deles aí, eu acho que é fundamental ter aí no teu celular, você pode ter sempre que você precisar aí para fazer alguma divulgação, né? Então achei bem interessante que eu quero trazer para vocês, claro que tudo que for interessante no mundo do digital, eu quero trazer aqui para vocês, tá? E olha só, se você gosta de marketing digital, herenda extra, automações, então eu quero convidar você já a clicar ali embaixo em se inscrever, se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente traz, tá? A gente fala muito sobre o marketing digital, inclusive quero te deixar um convite aqui embaixo na descrição, aqui ó, lá embaixo, quando você rolar lá embaixo, tem um grupo, dicas de marketing digital, a gente vai estar divulgando o curso, tá? O curso que está saindo quentinho sobre o método subindo vendas, o que que vai ter nele? Vai ter tudo ali que você precisa para vender de forma online e aprender de vez, né? Mesmo, de modo simples, a vender na internet. Você vai aprender, né? A vender, fazer vendas usando Facebook Ads e para isso, claro que não adianta só aprender a vender aí e depois ter que buscar produto, não, a gente vai oferecer para você e produtos que você vai ter como seu, isso mesmo, são produtos que você vai ter como seu mesmo e aí com isso você vai vender e o lucro ele é teu 100%, olha que legal. Então vai ali, já entra no grupo, participa aí e aguarde as informações que lá vão ser postadas, tá ok? Bom, vamos para a tela do celular agora para eu mostrar quais são esses aplicativos, o que que eles fazem, deixa uma palhinha para vocês aí, tá ok? Vamos lá. Muito bem pessoal, com o celular aberto aí do ladinho, olha só, vamos aqui ó, vou subir aqui e aqui já cheguei nesses aplicativos, não foge do vídeo não, assista aqui para você entender um pouquinho como eles funcionam, tá? Para você entender o que que é cada um deles aqui, tá? Então até para você não ir lá e baixar de forma errada, fazer besteirinha aí, tá? Então olha só, facecam, você vai lá na loja que você baixa os aplicativos, já procura por ele, mas mais ou menos, resumidamente, eu vou mostrar aqui para você o que ele faz, ele é um ótimo aplicativo, esse aqui é, ele é bem interessante, né? Vale a pena você conferir, mas claro, vale a pena você ver o que ele tem para ver se de repente é o que realmente você busca, se faz sentido ter ele, tá? Tá iniciando aí, tá carregando, esperar um pouquinho ele abrir aqui e aí, claro, ele é um aplicativo pago, por isso que você tem que ver o que ele tem, aqui a gente mostra para você ver se realmente ele vale a pena, até porque o custo dele também, já vou mostrar para você, é um custo bem acessível, tá? Aqui eu já mostro aqui ó, é o que tem aqui ó, que você consegue fazer as trocas aqui ó, dá para brincar, né? De você com a foto tua, vai envelhecendo, vai ficando mais novo, estilo desenho, é o estilo casamento, terno, por exemplo, esse terno aqui, até eu mesmo fiz alguns aqui, olha só, vocês podem ver aqui que eu fiz alguns de teste, daí se você clica em cima aqui ó, por exemplo, enviar ó, claro que aqui ó, acho até que ele vai pedir pagamento, né? Ah, tá. Tem a opção para você ver anúncio, eu acho que você consegue aqui, já ganha uns créditos, para conseguir fazer, gerar a foto, no caso, ah, ele falhou aqui ó, anúncio desbloqueou, meu celular está bloqueado para abrir anúncio, você vai ver o anúncio, então ele vai liberar, vai deixar você fazer, aqui exatamente o que ele iria fazer, ele iria trocar né, o meu rosto ali, ele iria colocar o rosto meu nesta imagem aqui, fica bem bacana, tá? Fica bem legal, fica fotos bem, bem show. Então, olha só aqui ó, tem todos esses formatos aqui ó, tá? Que você consegue trabalhar com isso tudo ó, aqui também outros de terno, temos aqui daí também a parte aqui ó, nossa ó, tem muita coisa, a rede social que eu falei aqui ó, para você ter, você que é uma mulher, quer ter fotos bem profissionais, olha só, olha com tudo que você consegue fazer aqui ó, deixar tudo muito estiloso, opa, puxei aqui o gravador, fica tudo muito estilo, aí as fotos tá? Fica bem bacana mesmo para você ver se você quer ter fotos muito profissionais, muito top, aqui é uma com modelos, é cara, é é sensacional ó, mais fotos para LinkedIn, aqui estrela, entende? Quer ser uma estrela aí ó, daí tem aqui a parte dos individuais né, onde tem aqui as fotos quentes ó, tipo mulher rica, vai ter foto top aqui ó, consegue visualizar aqui ó, ó, modelos de caros, olha aqui ó, e todas essas fotos aqui, no caso, que tem as moças aqui, você que é mulher, consegue altera, coloca a tua foto ali na modelo tá? Então fica, ah, muito bacana, ó homem rico, olha só quanta foto bem bacana aqui ó, tá? Olha só aqui ó também, tá? Então, tem muita coisa bacana aqui ó, olha que bacana, olha que legal, quanta coisa muito, muito, muito legal aqui ó, tá? E aí tem várias e várias pessoas aqui, tem amantes, fotos de casamento, melhores amigos, amantes vintage, casamento vintage, natal, cara, você pode, aqui dentro desse aplicativo aqui tem inúmeras coisas que você consegue fazer, aqui em cima tem um bannerzinho que ficam passando, mostrando tudo que ele pode oferecer para você ó, se você quiser fazer um planozinho aqui ó, R$15,00 por semana, tá? Se você quiser fazer um planozinho aí com eles aí, tá? Para testar, até para usar, ou também para usar daqui a pouco, para um mês, uma semana, você faz sua escolha aí também, e claro, você pode também estar clicando na imagem, e aí assiste um anúncio, você assiste um anúncio, ele delibera para você fazer aquela foto lá, aí você vê o anúncio aí, né? Ó, aqui é o jogo da idade, né? Então é bem legal essa, essa aqui, então, retrato com IA, aqui ó, tem retrato com IA, caixa, não sei do que, laboratório, ó, que bem bacana, olha essas fotos aqui, cosplay, olha que legal isso aqui ó, olha que bacana isso aqui, vamos ver se tem algum para homem, mas, enfim, olha, muito legal isso aqui ó, bom, esse aplicativo aqui é o primeiro aplicativo, ele já é legal demais, muito bom, tá? Vamos ver aqui o segundo, olha só, o Create, Create, ele é um aplicativo similar, até vou resumir um pouco menos ele aqui, porque ele é bem parecido, tá? Agora o custo dele aqui, ele é um pouquinho mais caro, isso aqui é R$25,00 semanal, então ele é um pouquinho mais caro aqui, mas também te dá a possibilidade, olha aqui ó, LinkedIn, olha só os exemplos, né? Olha só, mas ele te dá um exemplo aqui ó, deixa eu ver aqui se você consegue, ó, câmera, foto aqui ó, inclusive, olha só, eu já peguei muita foto aqui que eu alterei e coloquei meu rosto, olha aí ó, olha quantas que eu já trabalhei aqui ó, tá? Vou pegar a minha aqui, vamos ver se ele vai alterar aqui, tá pedindo pra buscar uma foto, tá? Vou deixar uma foto minha aqui, ó, vamos usar como modelo, ó, pra exemplo, pessoal, olha só, pra exemplo, eu vou mostrar aqui pra você, ó, olha aqui ó, ó o terninho ali ó, ó, com terno, tá? Normal a foto, e agora, ó, depois, né? Então, eu poderia baixar aqui, só claro, vai ficar com essa logo marca aqui, né? Então, a não ser que eu queira, né, fazer aí, vamos ver se tem alguma coisa que, ah, se eu clicar em baixar, ele não tem aquela possibilidade de assistir anúncio, tá? Então, aqui, esse aqui tem que fazer a assinaturazinha mesmo dele, senão, se eu clicar em baixar, ele já vai baixar direto, mas é só pra mostrar pra você que você pode entender aqui, dá pra você ver as possibilidades que esse, esse daqui tem, ó, esse aqui já tem animaizinhos, vamos ver aqui mais o que ele tem aqui, ele é bem, bem, bem mesmo similar, olha aqui, essas fotos aqui são de luxo, né? Então, de luxo não tinha lá no outro, olha que legal, se você quer ter aí fotos muito top, muito top mesmo, pra chamar atenção, melhorar aí teu Instagram, aí, deixar teu Instagram muito atrativo, falar Instagram e segue lá, osmar, arroba osmarcolaoficial, osmarcolaoficial, já me segue lá, hein? Ó, pessoal, aqui, ele mostra um exemplo, ó, a pessoa tá, bateu a foto, tá com o olho fechado aqui, ele já muda aqui, é usando inteligência artificial pra olho aberto, né? Então, olha que legal, esse aí, essa função aqui, mostrou o exemplo, mas tem várias coisas aqui, tá? Muito legal, estilos, tudo tem que pegar foto, olha que bacana, isso aqui pra você colocar aí, ó, a tua foto ali, tá? Então, é muito legal. Muito bem, olha só, aqui, surgiu já o exemplo aqui, ah, mas isso aqui ficou igual, só que o terno é um pouco diferente, ah, pessoal, é que, claro, minha foto, a minha foto, ela tá, teria que ser uma foto em pé aqui, né, pra dar certo, tinha que ser uma foto em pé, aí, aí, é outra coisa, ó, aqui, ele já deu vários modelos, olha pra você, né, fazer aqui, ó, é bom, é legal, olha aqui, ó, só que, teria que ser uma foto igual, o modelo está aqui, né, teria que ter ele em pé, assim, né, cintura pra cima, a minha, tá só, o corpo pequeno ali, aparecendo, então, não ficou legal, mas é um aplicativo que vale a pena você conferir aí, então, olha só, deixei o nome dele aqui, ó, Create, tá, Create, você busca lá, agora, você quer um aplicativo que você consegue baixar, tá, agora, agora, você quer um aplicativo que você consiga baixar gratuitamente, esse você consegue, o Remini, tá, esse aqui, ó, é o antigo, já, aplicativo, ele é muito bom, teve várias atualizações, e nele, você consegue, sim, há muitas dessas fotos que tem nesses outros dois, nesse aqui, baixar de forma grátis, então, olha só, como eu vou mostrar aqui pra você, e eu, inclusive, ó, aqui, já tem, claro, ele já aparece de cara, o plano, você fecha aqui em cima, clica em fechar, tá, aqui, dá uma olhada, olha só aqui, ó, olha, olha isso, olha o videozinho que ele acabou fazendo com o rosto que eu coloquei meu ali, ó, olha o que ele tá fazendo aqui, ó, inclusive, vou salvar o videozinho, né, pra não perder, salvo na galeria já, olha aí, ó, é que eu tinha já pedido pra ele gravar um vídeo, quem dera vai ficar assim, ó, hum, muito top, caraca, ó, gerar novamente, se eu clicar em gerar novamente, beleza, mas eu tava aqui nas escolhas de vídeos, pessoal, olha só, aqui você pode, ó, gerar, fazer, ó, já no início do banner aqui em cima, ó, você pode unir duas pessoas, ó, junto a duas imagens, e elas se juntam como mostrado ali, tá, olha só aqui, temos fotos e vídeo, olha só aqui, ó, eu já criei algumas aqui, ó, fotos minhas, né, e olha só aqui, ó, tudo que você, aqui é tudo que você consegue fazer, ó, estilos, aqui, ó, animações, modelos, como mais ou menos tem lá no outro, ó, várias fotos que tem lá no outro também, aqui também, deixa eu ver aqui na descrição se tem português aqui, tá, tem as redes sociais já também aí, né, deixa eu ver se tem aqui, pra colocar ele já em português, se eu acho que, não, no princípio, pelo que eu vejo, não tem a opção pra colocar em português, mas enfim, dá pra entender aqui, ó, olha que fotos, aqui é de luxo, ó, pra pessoa ficar aí, ó, show de bola, olha aqui, ó, tudo terninho, tudo bonitinho, aqui, ó, aqui, ó, uma foto por ano da sua jornada da vida, então, você coloca uma foto lá e ele vai envelhecendo, como lá no outro tem, aqui também, ó, fotos de terno, né, no caso, né, bonitos e tal, aqui também, ó, outras fotos muito show que você consegue fazer as alterações, tá, então, é um aplicativo bem legal e você pode também tá criando vídeos, né, como foi mostrado ali, eu já mostrei pra vocês, você pode transformar com uma foto, vídeos, então, temos aqui, ó, ó, olha só aqui, ó, os vídeos, né, ó, esse aqui é o que eu tinha obtido, tava usando antes pra fazer, temos aqui, ó, outros estilos, né, que você pode tá, tá visualizando aqui, ó, olha que legal, estilo, ó, aqui é o estilo Evolution, estilo Country, estilo mais trabalho, né, então, esse aqui é um feramento que você consegue fazer gratuitamente, tá, aqui, ó, olha que legal, tudo que tu tem aqui, ó, estante fotos, aí pra você tá colocando aí, fotos legalzinhas pra você criar, pra você colocar no teu Instagram, aí, ó, olha tudo que tem aqui, esse aplicativo aqui, você consegue usar sim, de forma grátis aí, pra você, tá, 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 olha aqui, ó, fantasia, as idades, ó, você vai alterando, coloca uma foto tua ali, vai alterando, então, olha que massa, caramba, aqui são profissões, são de profissões, aqui, é, é relacionado a dinheiro, né, e tal, aqui é cima, no autográfico, de cinema, né, imagem de cinema, deixa eu pegar um exemplo aqui, uma imagem de cinema, por exemplo, usar esse preset, vou dar um jeito aqui, ó, enviando seu modelo, eu já tenho, lembrando que eu já tenho minha foto, que eu já enviei minha foto aqui, né, vamos ver o que ele vai fazer aqui, esse, essa foto aqui ficou muito estranha, ó, se eu quiser, eu não gostei, eu passo pro lado aqui, ó, aqui tem outra, né, também não achei legal, não achei legal, isso aqui também não, esse aqui, também tá estranho, acho que eu não vou acabar gostando nenhuma, disso aqui, é, ficou muito estranho, é, não gostei de nenhuma, então eu voltei aqui, mas vocês viram que eu, eu fiz ali, né, e gerou, né, a imagem aqui, ah, se eu posso pegar, poderia pegar essa aqui, também, só clicar aqui em, é, usar esse preset, e ele vai criar, né, como vocês viram aí, então esse aplicativo aqui, é muito legal, você pode usar ele de forma gratuita, tá, então agora esse último aqui, ó, o Virbo, o Virbo é pra você criar o que? Vai te ajudar muito, pra que você consiga criar aqui, é, um atendente, pessoas que vão responder, que vão atender pra você, você pode tá usando aqui, ó, por exemplo, profissões, ó, pode usar aqui, por exemplo, ó, pegar algum exemplo aqui, pra você entender, ó, criar um avatar, você pode tá criando um avatar, como mostra aqui, ó, então você pode tá criando um avatar, olha só aqui, vai conversar ali, né, de forma automática, são mais de 300 avatares, pra conversar, então, por exemplo, ó, criar um avatar, um vídeo, criar um vídeo, vou deixar aqui como um exemplo, pra vocês, mais, aqui, aqui, eu posso escrever o que eu quero aqui, ó, e ele vai, ele mesmo vai falar, tá, coloca aqui o script de A, gravar, posso gravar com a minha voz, e tudo mais, né, olha, aqui tem todos aqui, mudar o plano de fundo, importar, muita coisa bacana aqui, ó, tá, ó, avatares aqui, ó, pode escolher os avatar, cara, é muita coisa, que depois você pode exportar ele aqui, tá, olha aqui, ele fica ali, falando, né, você pode tá aumentando o tamanho dele, eu acho que, ó, colocar ele no centro, você pode mudar, pode adicionar legendas já, né, deixa eu ver aqui, e depois que você exportar, e você abrir na tua tela, ele fala tudo o que você escreveu aqui embaixo, eu coloquei aqui, tudo o que eu escrevi aqui, aqui tá escrito aqui, boas-vindas, ad-share, virbo, siroscript, aqui você vai escrever, escrever, tudo o que tu quer que o seu avatar aqui fale, tá, então, tudo o que ele quiser, aplicativo, muito top, ó, que você pode usar aí, de forma aí, teste grátis aí, pra você testar ele gratuitamente, aí, vale a pena, hein, olha só, se você quiser usar ele gratuitamente sempre, você vai ter só essa logo marca aqui, mas depois é só você aumentar, ali no, no, no cup cut, aumentar, que vai, sumir aí a logo, né, aí, senão, você, deixa assim mesmo, né, se você, claro, depois quiser futuramente fazer a assinatura deles aqui, mas, esse não há necessidade, você pode usar sempre gratuitamente, dessa forma aí, tá, então, pessoal, espero que você tenha gostado, eu sei que o vídeo acabou ficando um pouco comprido aí, pra mostrar, alguns aplicativos aí, mas esses aplicativos vão te ajudar, com certeza, vão deixar suas fotos aí, vão transformar você aí, realmente em estrelas do cinema aí, com essas fotos aí, você vai poder usar como, pro teu lado profissional, pra entretenimento, pra tudo mais, tá, então, eu espero ter ajudado com essa dica aqui, esses aplicativos, tá, e aguardo, claro, você já no próximo vídeo aí, até mais, grande abraço, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri